Faltam nove dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A delegação brasileira terá 301 atletas em 35 modalidades. São 161 homens e 140 mulheres. É a maior delegação para uma edição de jogos fora de casa da história e reúne 31 medalhistas com 18 campeões olímpicos. A cerimônia de abertura será no dia 23 de julho.